A ilusão está apenas no nome da companhia teatral. Para muitos pequenos, pisar o palco de um teatro já é uma realidade. Você vai entender agora como aqueles que acreditam no talento infantil têm que conduzir o trabalho com as crianças. Afinal, elas não podem ser expostas a determinadas cenas, horários noturnos e trabalho exaustivo. Nem por todo o reino cantado, fadas, desapareçamos. Se perclarecer por mais tempo, teremos sérios aborrecimentos. O adolescente é muito fácil de ser trabalhado, porque ele ainda é uma figura aberta para tudo que é novidade na vida. O adulto já é mais assustado que já passou por outras coisas. O adolescente vem muito aberto a qualquer proposta. Alberto é apaixonado por ensinar essa moçada a interpretar e brilhar nos palcos. Há mais de 20 anos, o teatro tomou conta da vida dele. Hoje, com a própria companhia, forma crianças e adolescentes nessa bonita profissão. A criança que vem, o pré-adolescente e o adolescente, que a gente pega a partir de 9 anos, primeiro eles têm que ter autorização dos pais. E eles têm aula uma vez por semana. E essa aula é de 3 horas de duração. Eles têm, assim, um bloco de matérias para estudar. História do teatro, técnica vocal, expressão corporal, ética, disciplina, maquiagem teatral e o carro-chefe, que é interpretação teatral dentro do método de Konstantin Stanislavski. Muito conteúdo e responsabilidade para essas mentes tão jovens. As mães já notaram mudança até no comportamento dos filhos. No teatro, ele consegue ganhar uma responsabilidade muito grande. Porque tem o horário, tem a equipe que está trabalhando, tem o professor que dá bronca quando ele chega atrasado. Ele agora está até diminuindo a chegada. Quando vai chegando a peça, ele começa a me apressar. Não, mãe, tem que estar lá, tem que estar lá, senão eu vou levar bronca. Ele se cobra. Ele se cobra. Então, eu acho isso super bacana, porque dá à criança a responsabilidade que ele tem o trabalho a fazer, ele tem que cumprir, não pode falhar com a equipe de trabalho dele. Natália faz teatro há dois anos e amadureceu tanto que hoje consegue ensinar os novatos. O teatro me ajudou muito a ter algum tipo de responsabilidade maior. Eu me tornei, com certeza, muito mais responsável. E me ajudou também muito a interagir mais com as pessoas, começar a conversar com elas, porque principalmente nessa última peça, eu tinha já feito três peças e a maioria dos alunos estavam na primeira, então eu tive que começar a conversar com eles para dar apoio, para eles se sentirem mais à vontade, essas coisas. A última peça que essa turma apresentou foi Sonho de uma Noite de Verão, um clássico de Shakespeare. Para as mães, motivo de orgulho e de falta de tempo também, afinal, os menores precisam ser acompanhados de perto o tempo todo. Você nunca pode programar um cinema de tarde, não, mas tem o horário de levar, tem o horário de buscar, então se for nesse intervalo dá para fazer, mas muitas vezes o horário do filme não permite, então vai tudo meio que em função disso. Os pais também ficam de olho no roteiro, cenas inapropriadas para menores de idade nem pensar. Inclusive o pai, as irmãs brincam com ela, dizendo, ah, vai ter beijo técnico. Duda, tu já beija? Ela diz, olha só, não existe beijo técnico, tá? Ela fica aborrecida porque ela não quer esse assunto de beijo técnico. E mesmo se os pais autorizassem esse tipo de cena, a justiça teria que estar de acordo também. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 149. Compete a autoridade judiciária por meio de portaria ou autorizar mediante alvará a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e ensaios. Sempre tem que ter. Por exemplo, hoje, para a gente estar fazendo essa entrevista, eu tenho uma declaração de cada um dos pais, né, dizendo que estão cientes da entrevista, né, de que os filhos irão ser filmados e essa imagem vai ser veiculada, né, pela TV Justiça, também em peças promocionais da Companhia da Ilusão, se eles estão de acordo com isso. Venho junto e quero saber quando vai ser, qual o horário, o que vai passar, né, e até em relação a essa entrevista. Oh, noite terrível. Oh, noite de cortão negra. O texto de Shakespeare, com uma linguagem nada comum para esses jovens, não foi um obstáculo. Memorizar já faz parte da vida deles. Peças que a gente faz, muitas vezes você aprende coisas além do que está no texto, nas pesquisas, então sempre é um conhecimento a mais. O método que o professor Alberto usa para desenvolver o espírito de equipe nos alunos é infalível. Durante os dias de apresentação, eles trocam os papéis e vivem a experiência do outro. Sempre dois personagens, mas o que eu estou vestida agora é como o Teseu, um duque. Ah, ele meio que comanda, assim, a Atenas e tal, ele é o superior, assim. Cada vez que eles apresentam, eles não só estão formando plateia, como eles estão tendo a oportunidade de se exercitarem diante da plateia. Muita gente me pergunta, como é fazer teatro? É ótimo fazer teatro, eu já também já me acostumei com decorar texto, essas coisas. É uma paixão, é tipo, é o que me faz fugir da rotina, é o que me faz sentir bem, é aquele compromisso que eu tenho toda semana que me tira, me livra dos meus estresses, sabe, me ajuda a esquecer os problemas, que é a melhor coisa, estar no palco e estar fazendo o que eu amo. A gente fica por aqui, mas você pode assistir aos nossos programas no portal tvjustiça.jus.br. Na semana que vem eu volto com histórias da vida e os aspectos jurídicos para você saber mais sobre as leis brasileiras. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!